A gente vai falando agora sobre a UFN3, viu gente? Porque a venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, aqui de Três Lagoas, pode sofrer um atraso e pode ser afetada com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia pode afetar a economia do Brasil. Aumento das pressões inflacionárias e redução das perspectivas de crescimento econômico são alguns dos efeitos desta guerra na economia brasileira. A Rússia é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de petróleo do mundo e um conflito envolvendo o país prejudica o fornecimento da commodity. Os efeitos da diminuição da oferta podem ser ainda mais devastadores por conta do crescimento da demanda por combustíveis com a reabertura das economias pós-pandemia. E a maior parte dos fertilizantes importados pelo Brasil vem da Rússia. Esses produtos são produzidos a partir do gás natural, especialmente os nitrogenados, fosfatados e o cloreto de potássio. A importação de fertilizantes para o Brasil, inclusive, foi um dos assuntos discutidos pelo presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Há cerca de 15 dias eles se reuniram antes do início da guerra para tratar sobre o assunto. Em coletiva imprensa, depois dos ataques, Bolsonaro falou da importância dessa parceria com a Rússia para o fornecimento de fertilizantes. Além de se aumentar, da nossa parte, a importação de fertilizantes, nós conseguimos, junto ao empresariado russo, que a farra da UFN3, que já vinha a ser discutida com a Petrobras, que também esteja aqui na agricultura, que passasse, então, com as mãos do empregado russo. E nos próximos meses, vamos passar a produzir fertilizantes em três laguas madrugando o sul. A venda da UFN3 é uma questão que preocupa, pois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode interferir no processo de venda da fábrica de fertilizantes para o grupo russo Acron. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, falou sobre o impacto dessa guerra na UFN3, cuja venda da fábrica já estava sendo tratada entre o grupo russo Petrobras, governo do estado e prefeitura de Três Lagoas. Até quinta-feira, as nossas reuniões com a equipe técnica da Acron e da Petrobras continuaram normalmente, né? Mas fica evidente que um processo desse vai ter um retardamento na questão de toda a contratualização que está ocorrendo. Nesse momento, é essa fase que está ocorrendo de contratualização. E vamos ver, a partir de amanhã, nós temos algumas preocupações sobre essas sanções econômicas, principalmente em relação ao fluxo de capital, né? Então, assim, a minha avaliação é que deve ocorrer um retardamento. Nós não temos nenhuma sinalização, nesse momento, de suspensão desse processo. Não há indicação disso. Mas, durante a semana, nós vamos estar acompanhando em função das ampliações das sanções ao governo russo. Essas sanções, sim, elas podem trazer um retrocesso em negociações em função de alteração de fluxo de capital, restrições de acesso ao fluxo de capital. Mas, a Cron, ela já existe no Brasil, uma empresa que está operando no Brasil. Quer dizer, ela pode dar continuidade a isso a partir da Cron Brasil. Mas, é um momento de atenção e um momento de preocupação. O secretário falou também sobre a questão da UFN3 se transformar em uma misturadora. O Brasil precisa, se eles tomarem a decisão imediatamente de entrar com uma misturadora, isso é extremamente positivo, que nós já teríamos a operação, o investimento inicial, a importação dos insumos e a venda de fertilizantes. O Brasil está numa crise de fertilizantes. Durante esse período, até porque é deixar muito claro, Cris, que os incentivos fiscais são para a indústria. A regra de incentivos fiscais para uma misturadora, ela vai ter o mesmo incentivo fiscal que o Airinger tem, uma Fertipart tem, tantas outras misturadoras que tem aí. Então, assim, a questão da misturadora em si, ela é relevante porque você teria um investimento, uma oferta e uma estruturação de curto prazo. E a questão da separadora, ela tem que exatamente ultrapassar essas questões de fornecimento de gás, contrato de fornecimento de gás, tecnologia. Lembra que essa tecnologia é uma de 2011. Então, o Governo do Estado e a própria Prefeitura Municipal se posicionam muito claramente no dia da Cron. Nós temos interesse, única e exclusivamente, na indústria separadora. É isso que eles estão discutindo com o Governo do Estado. Então, a misturadora seria uma ação de curto prazo para que a gente pudesse avançar e ter disponibilidade. É só isso. Agora, a decisão, obviamente, é da empresa, mas em momento nenhum se discutiu com eles a não instalação da indústria. O que se discutiu era a antecipação de investimentos para uma misturadora para eles fazerem um encadeamento estrutural e depois. E, na verdade, esse assunto acaba sendo irrelevante nesse momento quando nós temos uma situação tão grave em relação à questão diplomática e econômica mundial. Então, eu acho que essa discussão de A ou B, ela é a indústria A ou B. Mas a nossa posição foi muito clara do Governador. O interesse que nós temos é na separadora. E todas as negociações realizadas com o Governo do Estado tratam da separadora, sendo a misturadora como um processo intermediário para quem chegasse até a implementação definitiva da indústria separadora de gás.